Após duas semanas sem reunião devido ao recesso parlamentar em julho, nesta terça-feira, dia 2 de agosto, os vereadores retomaram os trabalhos na Câmara Municipal. Para este segundo semestre, há vários assuntos importantes para serem debatidos e votados pelos vereadores. No segundo semestre, teremos aí também a análise da mudança do regime da Prefeitura, do servidor público municipal, um projeto importante também, que merece uma atenção, além do refis e também agora da anistia, a questão dos imóveis. Então são projetos importantes que certamente neste segundo semestre terão uma atenção especial por parte da Câmara Municipal. O vereador Lucas Arruda entrou com um requerimento pedindo melhorias na escola Dr. Tarso de Coimbra. O telhado da escola de surdos Tarso de Coimbra, uma escola municipal, está muito ruim e quando chove essa água invade alguma sala de aula, banheiro. Então inviabiliza ali usar a estrutura total da escola. Então nós estamos aí fazendo o requerimento, solicitando que a Prefeitura dê uma prioridade para poder resolver esse problema do telhado, que já é muito antigo. O vereador Tiago Brás foi um dos autores do pedido para que o secretário de Saúde Carlos Mosconi fosse à reunião de hoje da Câmara. Ele foi convidado para explicar sobre a falta de leitos hospitalares na cidade. No mês de agosto, eu e o vereador Lucas Arruda fizemos esse requerimento de convocação ao secretário de Saúde para que ele preste esclarecimentos do porquê a falta de leitos constantes no nosso município. Isso acontece o quê? As cirurgias represadas hoje são muitas. Devido à falta de leitos, essas cirurgias aumentam cada dia mais e essa demanda acaba chegando aqui na Câmara Municipal e a gente tem cobrado, cobrado, cobrado e não vê um movimento de resolver esse problema. Então, visto isso, fizemos essa convocação, aí ele vem, vem todos os responsáveis, os cargos de confiança que podem responder os questionamentos dos vereadores e da população e prestar esclarecimento do porquê está tão difícil hoje conseguir uma vaga de leito em hospital, conseguir a realização de uma cirurgia letiva. O que acontece é que muitas vezes pacientes internados na UPA ou na Margarida Monal precisam de uma transferência para leitos de UTI, para leitos de, vamos dizer assim, mais específicos, mais especializados e aí eventualmente falta esse leito. Eu considero isso realmente um fator preocupante, mas o que acontece? Muitas vezes o número de pacientes é maior do que aquele que nós estávamos esperando. O atendimento na UPA, por exemplo, é muito grande. A UPA foi feita para atender 350 pacientes, atende 600, 700 pacientes por dia. Os pacientes ali são muito bem tratados e ali muitas vezes tem um negócio que vai para a UPA, interna na UPA e tem que sair da UPA e ir para um hospital. Não é bem assim, isso não é correto totalmente. Muitas vezes o paciente fica na UPA aguardando o aparecimento de um leito, mas ele está sendo muito bem tratado na UPA, está sendo tratado de forma conveniente na UPA, não está faltando remédio para ele, não está faltando médico, não está faltando leito, está faltando nada. Fica aquela angústia, fica até uma espécie de histeria muitas vezes. Não, tem que transferir, tem que transferir. Na realidade, não é bem assim. Então, eu sou médico, sei como são as coisas, eu sei muito bem avaliar essas questões, eu não quero colocar a vida de ninguém em risco, a gente não faz isso de maneira alguma. Mas o que eu quero dizer é isso, quer dizer, ninguém deixou de ser atendido em nenhum momento. Agora, temos problemas, a Santa Casa, por vezes tem alguns problemas de lotamento lá, fica cheio, não cabe a ninguém, é assim como Santa Lúcia. Então, essas questões nós temos que avaliar. e ver como é que isso pode ser projetado para o futuro.